Seguimos no sexto Festival Amazonas de Música, décima primeira música desta noite, Porto das Lembranças, letra e música Irã Maquiné. Com vocês o intérprete da música Porto das Lembranças, Maclean Marx. Obrigado. Obrigado. Como fosse revolta de mar, Embalando velas no porto, Tu vens calma e sentimento, Trazendo alvoroço, Engolindo o sabor da imensidão, E anseios que ainda hei de beber, Te beber. Na busca de um norte qualquer, Onde encontro o coração, Pulsando sobre teus cachos, mulher, Serenos contido numa nova estação, Exalando em senso marizinha, E mudando noite e dia, Nas águas quentes do mar, Azul celeste a sonhar, Azul celeste a sonhar, A sonhar. Mas afinal, Viver é uma arte sem par, Risos chorados sem ar, Cantar uma canção sem cessar, Eternizando o poeta. Em refrão, Vou cantando em cada porto, Barco e vela em comunhão, Recolhendo as velas para voltar, E do vento receber. Teu riso selado, No teu rosto aluado, Barrendo o passado, Aromando teus rios, Ornando meu velho gás, Aromando teus rios, Ornando meu velho gás, 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 Mas afinal, Viver é uma arte sem par, Risos chorados sem ar, Cantar uma canção sem cessar, Eternizando o poeta. Em refrão, Vou cantando a cada porto, Barco e mar em comunhão, Recolhendo as velas para voltar, E do vento receber. Teu riso selado, No teu rosto aluado, Barrendo o passado, Aromando teus rios, Ornando meu velho gás, Aromando teus rios, Meu velho gás, 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 Cai! Vamos aplaudir o Lindeza do Maclin Marques, intérprete da música Porto das Lembranças.